Fala galera da Retropédia Game, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu, estamos aqui em mais um Papo Retro, dessa vez com um camarada que eu queria muito trazer pra cá, porque eu gosto muito dele, admiro muito o trabalho dele, que é o Noob Fighter. Palmas, Palmas! Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem? Fico feliz de estar aqui com você e bater esse papo legal. Obrigado mesmo pelo convite e estou feliz demais. Pô cara, eu que agradeço, eu que estou feliz, você está realizando um sonho aqui pra mim. É isso que é isso, eu fico envergonhado. Que envergonhado, que nós somos todos sem vergonha, para com isso. Inubi, antes da gente começar, cara, esse nosso bate-papo que a gente vai ter, que fase de game você gostaria que fosse feito esse bate-papo? Puxa, tem um jogo que eu gosto muito do Nintendinho, que é esse aqui ó. Deixa eu ver, cadê ele? Esse aqui. Nossa, Ionoid! Quero ter uma entrevista numa fase de batalha do Ionoid. Nossa, mas é pra já, é pra já. Segure aí, teleporte do Goku. Aqui ó, estamos duelando na fase do... Nem parece que foi editado. Olha só que eu tenho pizza, só que eu tenho pizza, você está sem pizza. Acho que eu peguei você. Vamos ganhar nas cartas, né? Essa ficha aí. Ah, já botei só 3 e 2 aqui pra mim, ó. Ô, louco. Multiplicador. Ô, Nubi, antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria saber, assim, de você... Um dia que veio na sua cabeça, você estava lá de boa e passou essa ideia de criar um canal. Como é que foi esse... É, na verdade, nunca parei de jogar desde a minha infância, né? E na época, eu gostava de gravar minhas jogatinas também em VHS, sabe? Pra ternizar, né? Não acredito. É verdade. Infelizmente, essas fitas se perdendo conforme o tempo foi passando, né? Sabe quem fazia isso também? Sim. Eu. Verdade, você fazia isso, cara. Nossa. Fazia? Eu acho que eu até devo ter, mas as fitas são muito ruins, né? Pra poder jogar aqui no VHS. Por favor, ache isso, ache isso. Gostaria muito de ver. E o pior é que também, infelizmente, você acaba gravando filmes em cima dos gameplays. É. Eu cometei esses erros também. De ter feito isso. Passa aquele filme na sessão da tarde ali que você gosta, você vai gravar. Fica por cima do Double Dragon. Dançou, né? Isso. Já eras. É... É... Que é a TV a Cabo, antigamente, a gente tinha aquela... Tem... Ou tem, não sei ainda. Hoje em dia. Que é aquela programação, né? De poder gravar a fita na... Eu programar um programa e deixar gravando, né? Eu fazia muito isso. Quando eu tava na época de faculdade, né? Que eles assistiam alguma coisa. É, porque nessa época aí, né? A galera que é mais novinha aí, né? Não sabe, né? Como é que eram as coisas. Não tinha... Não tinha YouTube, não tinha Netflix. A gente tinha que esperar passar na TV o filme que a gente gostava. Muitas vezes saiu no cinema o filme. E a gente tinha que esperar passar na TV pra poder assistir, né? E aí quando passava, a gente olha... Vídeo cassete, rec... Velocidade e EP pra caber mais. É verdade. É a pior de todas. A pior de todas. Ah, as minhas estão desse jeito. Estão todas na EP. Com certeza, ó. Era caro pra caramba, né? Deixar no SP tá louco. Nossa. Foi lá. Deixar no SP era só pra quem era abonado. O nosso era EP chorando. Com a fita mais qualidade era boa, né? É. E pra gente tava ótimo. A gente achava aquilo no nosso 4K, né? Tava ótimo. É. Engraçado isso aí. Sabe o que eu fazia, Nubi? Eu não tenho mais essas fitas, infelizmente. Eu pegava... Sabe aquela parte de escrever? Da fita VHS? O título ali? É. Acho que é. Alguns videocateristas tinham essa opção. Outros não tinham. O meu, no caso, não tinha. Não, não, não. Não descrever na fita. Ah. No papel? Isso. É label, né? Label. Eu escrevi ali, né? Vamos supor. É... Mega Man 1, 2, 3. Aí eu gravava. Aí eu via... Arranjava em alguma revista, alguma fotinho, né? Algum desenho do Mega Man. Aí recortava. Estragava a revista. Estragava a revista. Estragava a revista. Colocava lá. Colocava lá. Ainda fazia isso, cara. Caramba. Que da hora. Que da hora. Pô, que legal saber que você fazia isso também. Porque eu achava que era o único louco que fazia isso aí. Não fazia isso. Fazia. E depois, com o tempo que foi passando, né? Surgiu o evento aí da YouTube, né? Daí você vai assistir os caras que fazem vídeos até hoje aí. Que nem o Celso Finney, né? Celso Finney. E o Eric Faga, né? Ou isso. E quem deu pontapé mesmo pra começar foi o... O gringo lá, né? O AVGN, né? O videogame nerd, né? Ele é que... O videogame nerd. Que me inspirou também, né? Foi sua fonte de inspiração. Foi. Foi esses caras aí. Que da hora, cara. Que da hora. Só camarada e gente boa. Ah! Seria legal reunir toda essa galera aí uma hora, né? Ah, seria. Eu já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Já estivemos em alguns eventos daí. Conversamos um pouco, mas é legal ver a maneira que ele trata as pessoas. Ele é gente boa demais, cara. Ele é gente boa demais. Ele é muito autêntico assim, né? Sim, totalmente. Eu gosto de ver as lives dele porque... Os vídeos, as lives. Porque ele fala o que ele acha mesmo. É verdade, é verdade. É. E... E a sua... Essa pergunta eu gosto bastante. Porque eu gosto de história, viu, Noob? Qual foi a sua primeira experiência? A primeira vez que você viu uma belezinha na sua frente? Aquele cheio de plástico. O jogo, a primeira vez ali que você viu. Você fala, meu Deus. Estamos no futuro. Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei foi nas arcades, né? Nos arcades? Nos arcades. Eu acho que é o Donkey Kong, acho. Donkey Kong? A máquina Donkey Kong. O primeiro. É, do arcade só tem o primeiro, né? No arcade, né? Não, da... Acho que é Daisy, né? Ah, eu não lembro. Esse foi o primeiro contato que eu tive. Foi nas arcades. Foi no Donkey Kong. Classe casco aí da Miyamoto. Classe? Casco, né? Meu Deus do céu. Não sei se a galera tem noção da importância desse jogo. Desse jogo de Pac-Man. Cara, esses jogos aí... É, esses aí foram as bases, né? De todos os jogos aí. Foram? A evoluir, né? Eu acho que sem esses jogos aí a gente não teria os jogos de hoje em dia. Sei lá. Seria diferente, pelo menos. Sim, porque Donkey Kong foi um dos primeiros jogos até a história, né? Tem uma historinha, né? De salvar alguém, né? Mas pelo menos ali já tem um enredo, né? Tem um herói, uma princesa e um enrilão, né? E curioso que esse jogo seria um jogo do Popeye, né? E a Nintendo perdeu a licença pra conduzir e fez o Mario. O Mario não, o Donkey Kong, né? Que interessante, então de repente o Donkey Kong seria o Brutus e a princesa Daisy vai ser a Olivia. Caramba, que doideiro. Tempos depois foi lançado o jogo do Popeye. Do Popeye, é. Que é bem legalzinho também, né? É bem legal, né? É diferente. É diferente por igual, mais ou menos, o estilo do jogo, né? Esse jogo do Popeye é legal porque tem uma versão, não sei se você conhece. Você deve conhecer. Que ela é de... só sai no Japão. Que ela é de... em vez de você colecionar os coraçõezinhos que a Olivia solta, ela faz tipo uma pergunta. Olha. Aí você tem que bater no... só que é um japonês, né? Então é complicado. Mas ela pergunta, ah, como é que chama tartaruga em inglês? Aí você vai lá e escreve batendo. Mas que da hora. Tipo o Donkey Kong Jr. Match, né? Que você faz as continhas, né? Fizeram isso aí pros japonês aprenderem inglês. É bem legal. Tem um jogo do House of Dead que é assim, né? Type of Dead, é. Type of Dead, é. Que louco esse jogo, imagina isso. Nossa, quando chegava o boss era Paralelepípedos. Tinha que ser rapidíssimo pra escrever que... Paralelepípedos. É, um negócio absurdo, é. Os primeiros jogos de ritmo também, né? Se você pensar. De ritmo? É. Ficar apertando o botão, né? É um ritmo, né? É. É que ritmo envolve música, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Realmente, tem a ver mesmo. Tem... Tem... Que não é... Não requer... Como é que eu vou explicar? É... A habilidade de pular, não sei o quê. A habilidade de ser rápido, né? Sim, sim. A habilidade de coordenação, né? Motora, né? Pra apertar rápido os botões. Coordenação, isso mesmo. É... Legal. Bom, você coleciona videogame, né? É, tem algumas coisas. Não sou um grande colecionador. Tem algumas coisinhas aqui que eu tô adquirindo, né? Que eu gosto demais, né? E também tô gostando bastante de voltar, né? É uma regressão, na verdade, né? Eu tava na emulação, tô voltando a jogar no videogame mesmo, né? Ah, que legal. Então, você começou na emulação, né? E depois que você foi... É... Na verdade, nos anos 90, eu tinha os consoles, né? E eu fui desfazendo deles, né? Quando eu comecei a fazer escola técnica, depois de faculdade, me desfez de muita coisa. Daí, nesse período, eu comecei a jogar muito emulador, ver coisas novas, né? Conhecer, né? Abriu uma mente, né? Porque, nossa, emulação é demais, cara. Você joga todos os orquídeos que queira, todos os videogames que você tem a oportunidade de jogar. É legal demais. Daí, eu quis voltar a jogar, né? Tentar jogar no parede físico de novo, né? Aham. E... E... E você... E qual a diferença? Você sente alguma diferença? Do... Do... Do físico pro... Pra emulação? É... Fisicamente, tem, né? Por causa do... Do... Do tamanho dos... Dos pads, né? São diferentes, né? É diferente se você jogar o Nintendinho no... No controle do Nintendinho, que no controle do... É... Do Xbox, né? Que coisa bonita. Que eu joguei demais, né? Ah, assim... Até hoje, né? No controle do Xbox, né? Você joga no Xbox, mas... Mas aí você usa o analógico ou direcional? Pros games antigos? Eu uso os dois. Eu uso os dois. É? Dependendo do jogo que eu... É... Que eu me adapto mais, eu... Ou uso o analógico ou uso o... O... O digital. Que interessante. Uhum. Mas você... Fora isso... Você sente alguma diferença? Do tipo... Caramba... Parece que esse jogo foi feito mesmo pra ser jogado no Nintendinho. Tem... Tem jogos... Não no Nintendinho, mas tipo... Se você jogar um 64, ou Mario 64... Se for pegar o emulador, você vai sentir muita diferença, né? Por questões da... Calibração do analógico, né? Você sente muita diferença. E também, eu acho que no Nintendinho, eu vou citar o Ninja Gaiden. Porque se você jogar no controle, parece que é mais veloz o input. A... A... A resposta, né? Eu tenho essa impressão também. Uhum. Uhum. O... 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 De... 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 Minha nossa senhora, aí é hardcore Por nada, o que é isso? E a fó... Por nada, ô louco, vocês são demais Vocês que jogam na Hunter Games 80 E detonam Nada, uixi, você não sabe quantas vezes a gente treina Pra fazê-la Exige treino e persistência Isso aí é todo mundo Pra caramba, nossa E eu sou que nem escola Eu jogo, decoro tudo Acabou, tipo Fez a prova, putz, eu já esqueço tudo Se eu for jogar algum jogo daqueles lá Eu já não lembro das mães de quase nada E... E aí, eu acho que No Nintendinho A fase da moto lá Do cortador de pizza lá E eu... Cara, eu acho que no Nintendinho a resposta Ela é muito melhor do que No emulador, assim Não, essa aí você acertou na música O controle do NES é apropriado Pra isso, se você... Tanto a fase do rato também Eu sinto dificuldades mesmo Em jogar em emulador O desce do pet É, né O input ali É, você sente muito bem Você sente bem mesmo A diferença, né Mas tem uns caras aí Que detonam, cara Mesmo no emulador, né Acho que o... O Daniel Do... Games das Antigas Eu acho que não usa videogame Ele usa só a emulação, né Ele... Só a emulação Ele terminou esse jogo Depois terminou em live É, ele terminou em live O... O Nostal também Fez esse... Esse jogo ele grava em live também O Aníbal joga demais também Joga demais Tem tanta gente Tem tanta gente boa, né, cara São muito legais os caras Isso que é... E humildes, né Isso que é legal Sim, sim É, com certeza E... Né A gente vai chegar nessa... Nessa questão Mas... Uma... Sei lá Pra mim uma das coisas mais legais Que tem nessa brincadeira De fazer vídeo Pra... Pra YouTube É que você conhece um monte de gente, né, cara Quando a gente ia... Bate... Num... Que dia que é hoje? Uma terça-feira Bater um papo Bater um papo desse, né Quando? Sem se conhecer Como é que ia... Como é que ia fazer, né É verdade, né Era... O videogame é legal Por causa disso, né Ela é... Junta pessoas pra... Criar um círculo de amizades, né Sim É... Eu tenho amizades até hoje Do tempo de locadora Caramba, sério? Trinta anos depois, tá O pessoal tá... Amigo ainda De tipo, você ia lá Alugava... Como é que funcionava? Você alugava a hora? Ou... Como é que é que essas amizades começaram? É... Essa amizade começou em 93, né Uma locadora chamada Gênine Game Localizada aqui na... No bairro de... Santa... Santa Rosária, não é... Da Vila Santana Vila Santana É... Vila Santana E... Praticamente morava lá na locadora Quase todo dia Tava por lá Daí... Era barato, né O aluguel Era bem justo mesmo É... Fila esquema, né Eu alugava três fitas na sexta E entregava na segunda-feira Na segunda-feira Quantas vezes, hein Que legal E aí a galera tava lá E aí você foi conhecendo a galera Ou eram os funcionários? Não Conheci os funcionários Que também são meus amigos Eu for hoje, né É Gênine Game Porque os caras são gêmeos, né Ah, que da hora Verdade E daí... Através dele a gente foi conhecendo todo mundo lá É... O pessoal marcava a hora lá E começava a ficar jogando Daí você vinha quem jogava Quem jogava bem, né Daí fica assistindo Igual não é... Tem um clima, né De fliperama as locadoras também, né Total Você cola lá e vê o pessoal Vê os cartuchos Nossa, era legal, cara Mas infelizmente São tempos que nunca voltarão, né E acho que... Até a... Parte comercial, né Da... De... Não existe mais Não existe mais, né A locadora Infelizmente É A locadora Quem vivenciou Vivenciou, né Era uma energia bem legal, né Uma energia diferente Eu também gostava Adorava a locadora Quando chegava sexta-feira Eu ficava doido Ai, meu Deus Por causa que... Nossa, é Era legal quando você comprava as revistas, né E ficava esperando, né Chegar aquele lançamento Na locadora Era legal Porque eles escutavam a gente Olha Um jogo legal Pra vocês comprar Eles iam lá e compravam o jogo Isso que é legal Sim Putz, verdade Aqui no bairro tinha Pro Games Aqui também Acaba tinha uma Tinha Pro Games? Tinha também Cara E... E eu também, né Fiz amizade com o dono E ele... E o... E o dono da Pro Games Assim, eu sou... Eu fui japonês numa outra vida, entendeu Porque eu adoro Tudo que é cultura Da cultura japonesa E ele, ele é japonês E ele trazia... E a Pro Games dele Tinha muito game japonês Putz, que legal, cara Putz, que legal Você falou que o cara é japonês Aqui em Sorocaba A franquia foi vendida, né Era de um dono E depois passou pra um japonês Será que era o Sérgio? Olha aí Eu não sei, né Pode até ser Pode ser É... A franquia é grande, né Então É grande, é É o... Eu não lembro Eu era... Nem me importava com isso na época, aliás Me perguntar isso pra ele Mas a impressão que eu tinha Era isso O cara comprava a franquia, né E aí... E aí ele podia abrir onde ele quisesse, né Uhum É da hora É... Legal... Era legal que... Ah, no começo da Pro Games Quem que era o... O garoto de propaganda era o Bart, né Era o Bart? Não era o... Não era o... Um dos Ninja Brothers lá Era o Bart Bem no comecinho, né Isso Daí se tiveram que trocar Tiveram que trocar Porque, né Mas era... Não era nem por causa do desenho Era por causa do jogo, né Que fazia muito sucesso Space Mutants na época, né Cara, como fazia... Fazia sucesso aquele jogo lá Difícil pra caramba Nunca tremei, né Difícil pra caramba Na Hunter eu fiz o segundo O Versus World Bart vs. World Que também é difícil Versus World eu acho que eu terminei É legal, né Aquele que anda de skate na muralha da China Isso Isso, é isso mesmo É bem da hora esse jogo É bem da hora Mas o primeiro não consegui terminar, não É bem difícil O primeiro, cara Eu lembro que tinha até uma reportagem Que passava no Fantástico, cara O carinha jogando lá Às vezes eu nem almoço De videogame assim De videogame assim Parecendo na TV Olha a insanidade dos produtores também Botar plataforma invisível Pra ser passada Nossa, cara A gente é... Cara, era maldoso Era maldoso O cara, sei lá Brigou com a mulher Foi trabalhar Fala, metade A plataforma invisível Pra ferrar com esses moleques também Recomendo, recomendo Quem quer sofrer Quem quer sofrer Quem é que nem nós, né Undubi Que é meio masoquista Vai nessa aí Que é Que é diversão garantida E assim, Undubi Que tipo de jogo Que estilo De jogo Você mais gosta E que estilo você menos gosta Que você não joga Nem nenhum Que pagasse Eu vou falar que eu não Menos jogo É Visual novel Esse é um estilo de jogo Que eu jogo Zero Joguei muito pouco Só vejo o pessoal jogar Tem que ter muitos jogos Em computadores antigos E também novos É mais um jogo De computador mesmo Visual novel Difícil ver Nos consoles Até tem Mas são poucos jogos Sega Saturn Tem alguns Playstation Sega Saturn Tem bastante Tem bastante O que eu mais gosto Ah O que eu mais gosto Acho que Praticamente todos os estilos Tem Plataforma Os 3D Luta Corrida Corrida De navinha Navinha Só a visão 9 mesmo Que eu jogo um pouco E puzzle Puzzle também Eu não sou muito Esperto Tô meio borrão Então não precisa jogar Não, mas puzzle é difícil Mesmo, cara Um jogo que eu gosto Bastante de puzzle É o Lolo Do Antelinho Ah, o Lolo é muito bom Né, cara Muito legal, cara Muito legal Então, fantástico Eu gosto também Apesar de nunca ter parado Pra jogar assim Né E eu gosto também Daquele do Mario O Acre Crew Que é O Mario Ele é um Você conhece O Mario Ele é um Operário Mas tem que Quebrar a parede Olha só Aí tem uns bichinhos Que vai atrás de vocês Tem que cair no lugar certo Quebrar a parede de certo Sabe É um puzzle Mais de ação Mas ele é puzzle Ai que da hora Esse aí eu não conheço não Pra que console que é É pro Nintendinho Pro Nintendinho Olha só Não conheço Nossa, o Famicom É muito jogo É muita coisa que aparece É muito jogo Como é que os caras falam É você vai morrer Sem conhecer todos Exatamente Nossa, o Famicom É uma diversão infinita 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 Como é que pode, né Que mente criativa Desses caras, né Criar tanto jogo assim Tanto jogo Com pouco recurso, né Isso que é legal Ah, é Uma coisa que eu queria Perguntar pra você Você é um O seu cara do rock Heavy metal Sim, eu gosto bastante Do rock Gosto bastante, né O que você acha Das trilhas sonoras Você curte Você presta atenção Você escuta Na sua casa Faço tudo isso Tudo isso Tudo isso Faço tudo isso É mesmo Faço tudo isso Gosto muito De trilhas videogames Também adoro Porque é inspirado Nas músicas Como o rock O dance O dance A música erudita Acho demais, cara É legal pra caramba Adoro Videogame music Videogame music E tem E tem Um Tipo de Música Que você mais gosta Da era do 8-bits 16 Da era do CD Esse período Esse período Eu gosto demais Dessa época Da geração do Nintendo 8-bits Master System Mega Drive Super Nintendo Playstation 3DO Sega Saturn Esse pra mim Acho que é Era de ouro Dos videogames Tanto na parte De jogos Quanto na parte De trilhas sonoras Não que os jogos De hoje Não tenham Uma trilha sonora Excelente É que eles Realmente Estão numa Numa linha Igual de filmes Só trilhas de filmes O jogo hoje em dia É um filme interativo Então A sensação é essa Da imersão Você entra Dentro da aventura Diz que Diz que já passou O cinema Em termos De 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 arrecadamento De dinheiro Os games Sim Tanto na parte De arrecadação Quanto De orçamento De produção Também De todos É muito grande E também puderam Porque os jogos São muito grandiosos Hoje em dia Você tem uma Uma obra de arte Cada 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 Jogo lançado Isso é legal Você Você curte Os games De hoje em dia Por exemplo Sei lá Um jogo de mundo aberto Você curte esse estilo Um GTA Eu até jogo Sim Gosto bastante Mas parece que As vezes Me sinto Nas mesmices Sabe Você começa a fazer Missões repetitivas Então A coisa torna Um pouco maçante Eu gostei Gostei de jogar Muito o GTA O Assassin's Creed Mas É duro Que um jogo desse Você termina Difícil você Fazer um Replay Revisitá-lo Por ser muito Tento E repetitivo Demais É As vezes eu tenho Essa ideia também Que só muda A skin O cara pega Mas tem Tem caça A caça Tipo você jogar Um Soul Like Isso aí É legal pra caramba Aí você tá Fumindo minha língua Você tá jogando Other Ring Eu tô jogando Other Ring Minha nossa senhora Tô sofrendo Eu já Já não tenho Mais xingamento Você que tá Assistindo o vídeo Galera Escreva uns xingamentos Aqui embaixo Que eu já não tenho Mais xingamento Já usei todos os meus Não tenho mais Tô precisando Os novos From Software É uma das Poucas companhias Ainda que Fazem Um videogame A velha moda A velha moda A sensação Que você tá jogando É exatamente igual Quando você Jogava no passado Que você Sentia aquela Adrenalina De Meu Deus Eu preciso terminar Essa fase Porque senão Eu vou ter que Começar tudo Desde o começo Ai meu Deus Do céu E os jogos Da From Software Eu também Sinto isso aí Sou viciado Eu gosto muito É bom demais Eu infelizmente Parei no Dark Souls Não continuei A jogar Joguei um pouquinho Um pouco Do Bloodborne Jogaço Mas é Preciso pegar O problema é tempo Esse que é o problema Dos jogos Nossa O problema é esse É uma vida Só pra jogar Tanto jogo Se não vai acabar Vivendo Pra jogar todos Infelizmente E ainda mais esse Que você vai terminar De jogar E vai querer começar De novo Logo em seguida É sim O jogo aí Logo em seguida Já tem a opção De new player Então Sim Exatamente Os caras Sabem o que estão fazendo E jogo indie Você gosta de Você curte jogo indie Tem Alguma que você indica Pra galera De recente O último que você jogou Adoro Adoro Os indies São a salvação dos games Os caras Os caras tem liberdade De criação Faz o que querem Nos jogos Tãozinhos Eu aconselho Mesmo Vocês jogarem Os jogos indie Pra quem gosta Do estilo antigo De videogame Eu vou indicar Eu vou indicar uma companhia brasileira O JoyMasher Os três jogos dela O Niken O Dallas E o Blazing Chrome São excelentes jogos Da velha moda De se jogar 8 bits E 16 bits São É um casal São dois programadores Um rapaz E uma menina O Danilo Dias É a esposa dele Agora esqueci o nome dela A designer Nossa Eles trabalham muito bem Eu só cheguei a jogar O Blazing Chrome Achei Sensacional Nossa Eles pegaram a aura O espírito Do Contra E do Gunstar Heroes E outros jogos De Running Gun Uma fórmula Bem legal Dá uma paula De qualquer jogo Igual ou não É parecido Porque tem vários jogos De outras companhias Indies Que é inferior Perto do Blazing Chrome Sim, sim É um jogaço mesmo Eu gostei De veras Muito Indies É um universo Também que Nossa, infinito Tem muito jogo Bom, cara Tem jogo imersivo Também Que é muito legal Muito artístico Que é o Chris Ainda não joguei Até o final Chris? É Grit, né? É E ele é Meio psicológico Meio depressivo Até o jogo Mas é bonito A parte artística dele A parte sonora É muito bonita Ah, esse eu não conheço não Eu nunca Não cheguei Terminado Mas comecei Joguei um pouquinho Nossa, achei Muito bonito Tem muito jogo bom, cara Nossa, difícil Quitá-los Um ou outro É duro É duro É muita coisa Fica muito de fora Essa lista Muda toda semana É verdade É por isso que não dá Para fazer lista Sempre tem jogo Surgindo um novo É o que você está Com vontade de jogar No dia É muito disso aí É verdade Às vezes eu jogo Para apresentar Faço uma sessão Abro uma live Para apresentar Alguns jogos aí Para o pessoal jogar Ah, é? Essa é Para o pessoal Que está no chat jogar? Não, não É para o pessoal Conhecer na verdade Conhecer É isso Jogos indies Legal Os caras Estão Gentlemen Gente finíssima Porque eu Como eu sou de game De videogame A Steam eu estarei outro dia Sim Eu não conheço Para mim é um mundo novo Nossa, lá É um universo infinito Nossa Eu estou vendo isso aí Então estou precisando de dicas Pode mandar dicas Para mim Que eu quero todas Só fuja dela Nas promoções Que daí ela vai arrancar Sua carteira fora Eu sou bem desses E eu não consigo Não consigo Esse que é o duro Esse que é o duro Eu estou jogando aquele The Messenger É Messenger Legal Que jogo dá Cara Você passa no portal Vai para o futuro O jogo é em 8 bits Transforma em 16 bits O cara fala não Esses caras aqui Jogaram na época também Eles sabem exatamente Que eu vou gostar Além do Sense de humor Que tem um jogo O bonequinho já lembra O Ninja Gaiden Do NES Aí Sense de humor Tudo é perfeito Esse jogo Tudo na medida O bonequinho Que vende as coisas Para você Parece o bonequinho Do Final Fantasy 9 O maguinho Ah é verdade É verdade Bem conhecido mesmo O Nubi Eu Tem um amigo meu Corumba Ele também tem canal E ele faz uma pergunta No canal dele Para a galera E eu gosto muito Dessa pergunta Que eu chupinhei ela Ele sabe disso Que é Se você Fosse para uma ilha Deserta Que videogame Que você Levaria É a pergunta Corumba Eu chamo essa pergunta Puxa vida É assim Levando em consideração Que Não pode ser computador Porque tem os emuladores Não É o Aí Daí Tinha tudo Isso É o videogame Com a biblioteca dela E dele Eu levaria um console Que eu Menos joguei Você menos jogou? É Daí ia ter tempo Para Conhecer a sua biblioteca Porque você Vai estar sozinho Vai estar sozinho Mesmo Vai estar sozinho É o deserto Vai morrer Você vai sobreviver Ou não Vai depender Da sua sorte Ou Ou A inteligência Não Não levarei o Jaguar Não levarei Não levarei o Jaguar Não O Jaguar não Levarei Acho que levaria o FAM Taus Martin Cara De alguém que eu não tenha E não conheço Muita coisa dele É E esse É bom Você Você que coleciona Está mais por dentro É Eu nunca nem vi na vida Isso aí Eu só Só vi por Pesquisa da internet Assim Nunca vi um ao vivo Nem sei se existe Não Eu cheguei a vê-lo Mas só vi a caixa Não vi ele Ele Estalado Foi na loja Do Vocês conhecem O Gustavo É Gustavo Não Giovanni Da Mr. Games De Lampo Ah sim sim Lá ele tem Tem um Ah ele tem É Eu gosto Muito Também Das séries Que passaram Aqui no Brasil Eu Não Não tem Um Eu Assisti Outras séries Que não passaram Aqui Dos Sentais Sentais Tipo Dairanger Dairanger Muito bom Ninja Kakuranger Mais Bioman Nossa Bioman é maravilhoso Uma série antes Do Changeman Nossa É demais Tem episódio Que aparece o Jasper No autor do Jasper Verdade É a primeira É no 84 Aparece ele E a esposa dele A esposa dele Trabalha nessa série Ah moleque Você também conhece Então Do Babado Conhece um pouquinho Um pouquinho Ele casou com ela Depois Sim sim Se conhecendo Através Dessa Desse Episódio Do Bioman Liveman Acho demais Também Liveman Muito bom Muito legal O Sam Vuk Que é os três São Barucan Enchapança Parece que ele fala Enchapança Enchapança É verdade Enchapança Aquele é curtida Aquele é curtida Aquele é curtida E sabe quem que é Brother Do Aquele é curtida E do Kageyama O Daniel O Daniel Nosso amigo Daniel É brother É brother De De comer na casa Almoçar na casa Quando ele morava Lá no Japão Que legal Que legal Olha Cara Na época Que ele morava No Japão Era a época Do MSN Ainda Ele mandava Mandava Escrevia Você não sabe Onde que eu estou Estou aqui Com todos Os atores Do Changeman Aí ele mandava A foto Sabe Meu Deus Os caras Não fazem Negócio desse Porque eu vou pegar O Uber E vou para aí Não Você tem que vir Para cá Pelo amor de Deus E era Todo final de semana Porque como ele era Amigo Do Kageyama O Kageyama Conhecia todo mundo E perguntava O que você quer conhecer Aí levava ele Para conhecer Que legal Que legal Acho que São mais acessíveis Lá no Japão É Muito mais acessível Porque tem Muitos desses atores Que fizeram só Um trabalho E aí foram Fazer outras coisas É verdade E aí quando você Chega lá no país deles E fala Nossa Eu sou fã Gosto Dessas séries Eles acham incrível Acho demais Como é que o Noob lá no Brasil Lá cara Assistiu Bion Man Eu vou lá Eu quero conhecer ele É legal Os caras ficam Muito felizes Você percebe No olhar deles Vê todo aquele povo Estrangeiro Sim De uma pessoa Exatamente Foi isso que eu senti A única vez Que eu fui no Anime Friends Ah é 2008 O que você acha Dos games de Tokusatsu Você gosta Você acha legal Alguns são caprichados Os outros Nem tanto Nem tantos São meio toscão Gosto dos jogos Do Ultraman Acho bem legais Apesar de ter uma jogabilidade Bem travada Mas ele segue muito bem O que é contado Nas séries Nos episódios Gosto também Dos jogos do Kamen Rider Tem alguns que são CD De forma Cabeçudinho SD Também no Playstation 2 Tem ótimos jogos De Tokusatsu Tanto do Césio Espaço Do Shadevan Do Shider E do Giavan Esse eu tenho Nossa Demais esse jogo Queria ter É original esse jogo Eu tenho o original Olha que da hora Eu fiz questão De ter É lindo É lindo Gosto também do Kamen Rider Tem um Kamen Rider Bem legal Parece até Residência Evil Do Playstation 2 Do PS2 É muito bom É muito bom Do Play 1 Tem muitos Que são de lutinha Eles pegavam As séries do ano E faziam Os de lutinha Meio Tekken Meio alguma coisa Do gênero Acho que é Ultraman Power Battle Alguma coisa Nossa É legal Tem vários No Super Famicom Também tem vários Sim Tem bastante Mas aí Ele é um crossover Do Guda Mistura Vários É Essa franquia É a Great Battle Eu acho que tem Quatro Pro Super Famicom Quatro jogos E tem um Pro Playstation 1 Que é muito bom Um canal Que é dedicado A esse tipo De jogos De robôs De robôs É o Black Tiger Mecha Ele é um canal Bem legalzinho Também Que só fala De jogos De robôs Olha Mecha Um canal Pra gente conhecer Galera Vou querer visitar Quero conhecer Porque também Gosto bastante É muito interessante Tem até Do Play 1 Tem até Jogo de RPG Tokusatsu Eia Qual seria Ai cara Não vou lembrar O nome Mas Super Hero Alguma coisa É É um jogo Que você Você Tem que É Vai Sei lá Vai invadir A terra Ali E você Vai atrás Dos heróis Pra montar O seu time Como se fosse Final Fantasy É jogo de turno Tem os golpes Tem as musiquinhas Sabe Putz É Legal É um crossover Gigantão Também É só Dedicado A um tipo De Tokusatsu Não Não A todos Tem o Gavan Tem o Charivan É bem legal Eu vou Lembrar o nome Eu te passo E eu vou colocar No vídeo Também Pra galera Pra galera Conhecer Legal Se você Fosse Montar Um Outro Canal Que Assunto Seria Esse Outro Canal Além Do Videogame Seria Cultura Pop Japonesa Algumas Coisas De Revista Não sei Acho Que Tem Um Video Show Que Só Uma Dedicada A alguma Coisa Específica Que é O meu Canal De gameplay Que legal E você Curte De uma Forma Geral Coisas Nerdísticas Também Sim Gosto Bastante Eu não tenho Muita Coisa Tem Algumas Coisas E agora Não 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 Tá Não Na Mão Eu Gosto De Revistinha Gibis Mangá Sim Que legal Filme Gravava O Falcão Em cima Do Mega Man Nas fitas Do VHS Nossa Falcão Legal Pra caramba Estalão Cobra Estalão Cobra Você É uma doença É a sua cura Você é um Verbo Você é um Cocô Cocô Essa frase é demais Essa frase Conan Conan Cara Como Conan é legal Legal pra caramba Tem O Conan 1 Tem uma frase Cara Tem Que ele tá em cima Da mesa Olha lá Qual que é Essa daí Ele fala Que eles perguntam Um dos generais Perguntam Que o Conan Nessa Nessa parte do filme Ele é escravo Conan O que é melhor Da vida Destruir seus inimigos Não sei o que lá Escutar Lamento Lamento Das suas Mulheres É mais uma coisa Mais ou menos É isso que ele fala Achou demais O que é melhor O que é melhor Na vida A planície aberta Um cavalo Veloz Falcões Em seu punho E o vento Em seus cabelos Errado Conan O que é melhor Na vida Esmagar Os seus inimigos Vê-los fugir Para sempre E ouvir O lamento De suas mulheres Isso é bom Isso é bom É muito louca Essa aí Eu não lembrava Mas uma que marcou Eu não vou saber Reproduzir ela Como é que era Né 100% Mas era tipo assim Quando ele está sendo Ali no final do filme Quando os caras Vão atrás dele Ele está meio que Encurralado ali E aí É só ele Contra um exército Que está chegando Para lutar com ele E ele tenta Bolar a estratégia dele E ele Nunca pediu nada Para o deus dele Que é o Kron Kron Eu nunca te pedi nada Eu só te peço Forças Para você poder Para eu poder Esmagar a cabeça Dos meus inimigos E tal Aí depois Ele completa Assim E se você também Não me ajudar Que vá para o inferno Sério Fala isso Kron Eu nunca rezei Para você antes Eu não tenho Jeito para isso Ninguém Nem mesmo você Vai lembrar Se fomos bons Ou maus Por que lutamos Ou por que morremos Não Tudo o que importa É que dois Enfrentarão muitos Isso é o que importa Satisfaça-se Com isso Kron E atenda A um pedido meu Conceda-me A vingança Mas se não Me atender Então vá Para o inferno É da hora É muito bom É muito É muito da hora É a base Do Golden Axe Também É a base Nossa Quantos jogos Que se inspiraram No No Arnoldão Arnoldão é foda Você está sempre ali Visitando os games Nessa época Olha o Arnold Aqui de novo Sempre a cara dele Sempre a cara dele Tanto no jogo Como na capa Aquela capa Do Predador Quantas vezes Pegaram de referência Para fazer as artes Caramba É muita referência Isso é legal O cinema Influiu muito Os gamers Muita coisa Esse cinema Brukutu Aí cara Putz É Acho que influencia Até hoje Mas nessa época Era Era visível Era meio que Plágio É Mas é interessante Eu trabalho Com desenho Eu sou Ilustrador E quando você Vai fazer um desenho Você precisa De referência De uma foto Alguma coisa Parecida Cara E como achar Referência Numa época Pré internet É mesmo Era as capinhas Dos VHS Né Era os pôster Dos filmes Então Era o que o cara Tinha ali Né Pode ver mesmo No Metal Gear 2 Se não me engano É a cena Do exterminador De futuro lá Que eles pegaram Qual É Do Metal Gear 2 Se não me engano A capa do Metal Gear 2 É uma cena Do exterminador De futuro 1 É uma cena Do Esqueci do Connor Lá né Tá lutando Contra os exterminadores No futuro Da batalha Lá A capa Do Metal Gear O antigo O antigo Metal Gear 2 Do MSX Do MSX É verdade É verdade Ou do NES Agora eu não tenho certeza Ou do NES Eu acho que é Ou é o Snake Revenge Ou é o Metal Gear 2 Não tenho certeza É um dos dois Eu acho que o do MSX Saiu um só né Ou tem dois São dois jogos São dois Ah eu conheci O Metal Gear E o Metal Gear Solid Se não me engano Eu conhecia só um Só um de cada um O NES tem dois também O Metal Gear O Snake Revenge Você gosta dessa série Você gosta dessa série do Metal Gear Olha Eu vou falar a verdade De você Joguei muito pouco Mas é respeito É uma série de respeito É até uma história muito boa Muito muito boa Sim sim É muito boa Uma legião de fãs aí também Gosto mais de olhar as pessoas jogarem Do que jogar realmente Ah eu tô nessa também Porque não tenho muita paciência Pra jogar stealth Eu quero chegar regaçando todo mundo É então É só assim também É Tomei o Rambo 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 é Programado pra matar Rambo é programado pra não sentir frio Bradoc Bradoc Mas é Nossa É uma franquia que Eu acho incrível Incrível Gostaria de manjar mais Talvez eu faça um vídeo Até pra mim mesmo Pra saber da história do Do Metal Gear De forma cronológica Que é uma História bem interessante Tem milhares de referência De um jogo Pro outro e tal É profunda Bem profunda mesmo A história É bem profunda Tanto é que o homem Saiu de lá Konami Lascou Matou Fechou as portas Fechou as portas também Foi o último Dos grandes Foi o último Nossa Que dó Que dó Konami pra mim É minha empresa favorita Mais que a Capcom Mais que qualquer Outro Infelizmente Era uma das minhas Favoritas também Triste né Só franquia incrível Castelvania Gradius Contra Sou fã E por aí É sensacional Pouca gente Fala desse jogo Pouca gente Conhece Pouca gente Fala E é muito bom O Goyamon O Goyamon tem vários jogos No Famicom Super Famicom E por aí vai Pena que não saiu né Pro Playstation 1 Ou pro Playstation 2 Não tem né Parou no Acho que parou Ele deve ter aparecido Em algum Konami Kart Sei lá né Mas Nesse jogo mesmo Acho que não saiu nenhum Não né Que pena cara Porque era uma série Muito legal Tinha muita coisa Da cultura japonesa Nele né Tinha muita coisa Tem um deles De Super Famicom Que tem luta de robô Também né Ah é verdade Ali que começou né Na verdade A luta dos robôs Acho que se não me engano É um segundo jogo Acho É um segundo Do Super Nintendo né Do Super Nintendo Isso É um jogo muito divertido Mesmo É legal que a abertura Do 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 Goyamon No 64 É o Cagayama cantando né Ah é É No 64 É ele Eu não sabia Que tinha no 64 Tem Agora Acho que é Gambar e Goyamon Se não me engano O primeiro jogo né Do 64 Muito da hora Mais uma coisa Pra pesquisar Tá vendo também Como é legal Esses papos Com gente que conhece Do Do Assunto É É Legal Isso que é legal mesmo A troca de experiência A troca de conhecimento Videogame Tudo na vida Assim né É Com certeza Pelo amor de Deus Quanto mais a gente Gostar das coisas Que a gente gosta Melhor né Conhecer Melhor Agora Vou fazer uma pergunta Que é polêmica Música De Suspense No ar Mario Ou Sonic Nossa Pergunta difícil Cara O Mario Pois Foi o primeiro Personagem Mesmo Que eu vi De videogame Na tela No tubo Mário Então O Mario Se juntar É que Mario é embaçado Se juntar todos os Mario Os jogos do Mario Jogo do Sonic Eu acho que Tem mais legais Do Mario O Sonic É que o Sonic Teve uma época Que tá meio Perdidão Saiu fora da linha Né cara 2006 Sonic 2006 É Por aí Nossa Saiu tanto Sonic Sonic Black Não sei o que Sonic Que Color Sonic Não é São muitos E é uma franquia Que cada vez Que você vai pesquisar Você descobre um novo Também Tem muitos Tem bastante jogo Tem muitos E também Não quer dizer Que você odeia Porque assim As pessoas acham Que você gosta Do Mario Aí Ah Então ele quer Que todo mundo Que gosta do Sonic Morra Não Na verdade Não Eu enforco o Sonic Boto fogo Não Na verdade não Eu joguei muito o Sonic Também O Sonic 1 E o Sonic 2 Joguei demais Pena que eu não peguei O terceiro pra jogar Ah o Sonic 3 É Ah é um jogaço É um jogaço As músicas do 3 É fantástica Tem até A mão um pouco Do Michael Jackson Michael Jackson É Eu não sei Qual que eu gosto mais Ele também muda Pra mim Às vezes é o primeiro Por causa da nostalgia Às vezes é o 2 Às vezes é o 3 É muito bom É muito bom Tem também O Sonic CD Que é pouco falado Mas é muito legal O Sonic CD O Sonic CD é 880 Ou ama ou odeia É verdade Não tem Um termo É que Ele tem muita Diferença Na clia sonora Da versão americana Que é a japonesa Também Pode ser isso Que as pessoas Acho que estranham Um pouco Não sei É pode ser mesmo Porque parece Que tem uma versão Que é cantada Não é É a japonesa Tem A abertura Então as duas Tem né A abertura São cantadas Mas As músicas As trilhas Mesmo de fase São diferentes Uma da outra As trilhas Mesmo né Uhum É Aí Eu joguei pouco Eu não vou Eu não vou lembrar Mas Fica mais uma Uma dica aí Pra gente conhecer Ver qual que gosta mais Ô noob É Antes da gente encerrar Eu queria Mostrar pra você Uma coisa Que eu tava falando Até em off Né Que eu Eu gosto de ficar Inventando coisas Sabe E E Eu 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 gosto também De Eu sou uma pessoa Que sou muito grata Eu gosto de agradecer Sabe E O meu canal Ele é minúsculo Então Eu não tenho Como agradecer A O entrevistado Né Que não é uma entrevista É um bate papo É Não ser pedindo Que as pessoas Que estão assistindo Se inscrevam No canal Né Mas eu ainda acho pouco Aí O que que eu Inventei Você tava pensando Eu Ficar com meus botões Trabalho com desenho O cara vai ser Vai bater um papo Comigo Aceitou esse convite Por que não fazer Um desenho dele Né Não Então Pera aí Que da hora Que da hora Vamos ver Deixa eu pegar aqui E aí Você falou que gosta Do Eunoid Fiz um desenho De você Dá uma olhada Lá no No Descord Vê se você acha legal Ai que da hora Cara Nossa Vou usar como capa Agora do meu canal Cara Que da hora Você me permitiu Né Lógico É seu Pode fazer o que você quiser Que da hora Cara Imagine um Eunoid Pro Mega Drive Que legal Pra todos os consoles Na verdade Que mata Curti demais Cara Vou usar até no meu canal Se você me permitiu É seu Pode fazer Quiser fazer camiseta Quiser fazer Vixe Fica à vontade É seu Muito obrigado mesmo Eduardo Puxa Eu que agradeço Eu queria agradecer Né Eu queria fazer muito mais Mas por enquanto É o que tá dando Não louco É É o que a gente sente Pode me trazer aqui Pra bater um papo legal Eu Ficou muito feliz Eu que agradeço Meu canal também é minúsculo Nada Nada Mas Que nem a gente tava falando Agora Um pouco antes Né O que é mais legal Mais legal Disso tudo É você conhecer Uma galera Legal E cara E você Eu vi que era legal Desde a primeira vez Que eu vi o seu vídeo Nossa Cara Que é gente Gente boa Eu digo É recíproco Eu penso a mesma coisa De você Muito obrigado Então 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 Que amizade Aí cara Que bom Então Quer dizer Que eu Que engano bem Então Que bom Obrigado Mesmo E Antes de Né De a gente Se despedir Fala um pouco Do seu canal Noob O que que as pessoas Aonde que as pessoas Te encontram O que que as pessoas Encontram No Noob Fighter E depois Passa o endereço Pra galera Aí lá E é pra vocês lá Seus vagabundos Vamos se inscrever No canal do cara Vocês vão se entender Se inscrevam Aqui também Não deixem de se inscrever No canal Do Eduardo E também No canal Do Daniel Que eles fazem Uma dupla Isso Na Hunter Games 80 Na Retroped Isso aí Isso aí Porque as vezes Eles são esclerosados Viu Nubel Eles esquecem De se inscrever Esquecem de dar uma curtida A gente tem que Para os amigos Deixem o seu like Se inscrevam E aperte o sininho Seus danados Isso aí Para ver todos os vídeos Aqui do canal do Eduardo E lá também Lá também Sinão Chinela Chinela Na poupança Eu sou o Luiz Alexandre Meu canal É o Noobfighter36 Faço gameplays gravados Dos jogos que eu gosto bastante Tento as vezes caprichar Jogando Terminando com um crédito só As vezes não dá Mas estou curtindo demais Fazer streaming Fazer gameplays gravados E poder conversar Com a galera Está muito divertido Desses dois anos Para cá Fazer vídeo Dessa forma Vocês podem me encontrar Pelo Noobfighter36 Não é muito fácil De achar Mas procurar um pouquinho E achar Não, mas eu vou Deixar escrito Na descrição Para ficar Cegado Que vão te achar Se o cara perguntar Eu já meto Aqui Não tem desculpa Por que 36 Noobfighter36 Porque na época Eu tinha 36 anos Quando eu fiz O nome na verdade Minha inscrição No Youtube É desde 2011 Mas comecei a fazer Vídeos em 2014 Eu tinha outro nome Eu usava o meu nome Acho No meu canal Daí eu resolvi Criar um apelido Daí eu criei Apelido Quando eu tinha 36 anos Que de Noob Não tem nada Viu filho Pode parar com isso aí De Noob Não tem nada O bicho é craque Craque Imagina Imagina Vocês São muito melhores De jogadores Que eu Apenas um noob Você não sabe O sofrimento Que é O cara O que eu termino chorando O cara termina rindo Em live Que nada Veja o vídeo dele No Hunter Games Da Vales Mas Vocês precisam ver O making of A quantidade De vezes Que eu Até gravar aquilo ali Quantas vezes Já morri É legal É legal de fazer Também O sofrimento Ali Aliás Conhecendo a galera Né Noob Acho que Esse faz mais sucesso Do que eu gravar direitinho É verdade Eles gostam de ver A galera sofrer Eu vou falar por mim Eu sou um desses Eu confesso É que é engraçado É né Galera Se inscrevam Lá no canal Do Noob O que eu Posso falar Que O canal dele É o canal Mais de live Né E ele dá Atenção Pra todo mundo É um Ambiente Que é de amizade Mesmo Tanto é que a galera Que vai lá Ela é bem fiel Né Bem fiel Conheci muita gente legal Lá Pelo canal dele E ele é um cara Que ele transborda Boas energias Poxa Fico Longeado Com as palavras O seu Luiz O seu Luiz Obrigado É um cara Que É 10 10 10 É um cara Que Conheci na internet E quero levar Pro resto da vida Você não vai se livrar de mim Você não vai se livrar de mim Você disse uma verdade As pessoas que são lá São pessoas boas Então Torna um convívio legal E torna a live legal Isso que é legal Sim O bate-papo é muito bacana Cara Lá galera Muito gente O Paulão Né O Brunóide Tu conheci lá Na sua live Lá Cara São pessoas O O Elmacho Cara A gente Filipe Nossa Só gente boa Eu sou meio que Igual o Henrique Beira Eu sou meio Pelegrino Do mundo digital Fico procurando Canais de amigos Também E a gente sempre se encontra Então vai criando Vai aumentando O círculo de amizade Não tem jeito Noob Muito obrigado mesmo Por ter aceitado esse convite Eu adorei Eu que agradeço Foi muito legal Foi divertidíssimo Tem alguém me ligando aqui Foi divertidíssimo E espero que você tenha gostado Pelo menos 1% Do que eu gostei Não adorei Bater papo Sempre é bom Eu adoro Conversar Obrigado mesmo Esse quadro aqui A tendência dele É um dia virar uma live Né Mas por enquanto Não tem como A gente vai fazendo gravado E aí quando virar live Aí eu Vou te convidar de novo Porque as pessoas Podem fazer perguntas Também Né Sim Sim É mais dinâmico E perigoso Também Tomar cuidado Perigoso também A família Quer? A família Mas tem a A família A família A família Costa A família Turbano Né Ela tá em todas Manda um beijo Pra minha tia Pra minha tia Não sei o que Né Essa daí É impresso Que família grande Vai ter nas lives Com certeza É legal É divertido É divertido É divertido Eu me divirto Eu faço questão De ler Um beijo Pra tia Dei de costa Um beijo Eu faço questão Você tem que entrar Na brincadeira Se não Então é isso Galera Muito obrigado Por ter assistido Também Espero que vocês Tenham curtido É um bate-papo Muito Muito gostoso Eu adoro fazer Esse quadro Aqui O papo retro E E vão lá No canal Do Nub Se inscrevam Lá Porque vocês Não vão se arrepender De verdade É um canal Muito legal Muito legal Mesmo Nub Um abraço Pra você Valeu Muito obrigado Mesmo Mais uma vez Por ter aceitado E Nos vemos Em breve Em alguma live Sua Muito obrigado Mesmo Eduardo Nos vemos por aí Obrigado mesmo Pelo convite E Nos vemos Numa próxima live Tamo junto Obrigado Um abraço Pra vocês Galera Falou E fomos Later My friends